Com atraso, mas tá aqui, book haul do mês de abril. Oi pessoal, eu tô bem, eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, tô atrasado, fiquei uma semana aí, mais de uma semana sem postar vídeo, sem gravar vídeo, porque, pra vocês terem uma ideia, né, com esse negócio da pandemia, meu filho fica tendo aula aqui embaixo, e quando ele não tá tendo aula, ele tá jogando videogame, que é aqui também, então eu espero ele dormir pra poder gravar vídeo, então pra vocês terem uma ideia, eu gravo esses vídeos à meia-noite, só meia-noite e vinte, eu tô gravando o vídeo, tá? Então, às vezes eu fico com preguiça de gravar, mas finalmente tô aqui pra gravar o book haul de abril. Bom, começar mostrando kit do pacote de textos que chegou, já falei pra vocês várias vezes, o pacote de textos é um dos meus clubes de assinatura favoritos, e o livro do mês é uma edição feita exclusiva pra eles do Clube do Livro, com dois livros em um, da Grua Livros, o quarto de Jacob, da Virginia Woolf, e na Bahia, da Catherine Mansfield, tá? Então, duas obras em uma, tá? É a segunda vez que o pacote de textos faz isso, uma obra exclusiva pra eles, e a primeira vez que eles fazem assim, de pôr dois livros em um. Eu vou deixar sempre o link aqui pra vocês conhecerem, pra vocês que quiserem conhecer o pacote de textos, se vocês usarem o código PRATILEIRA10, vocês ganham 10% de desconto no primeiro kit, tá? Então, fiquem atentos, eu vou deixar o código direitinho aqui embaixo também, tá? Bom, falando em clube de leitura, do meu clube de leitura, chegou pra mim, e eu enviei já pros assinantes, né? O nosso livro, que vai ser a nossa leitura de maio, que é o Supridores, do José Faleiro. Tô bem curioso com essa leitura, a gente acabou, a gente leu em março O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e eu acho que esse livro aqui vai nessa pegada também, eu tô, acho que são livros que conversam entre si, tô bem animado pra ler Os Supridores, do José Faleiro. Aí a Companhia das Letras me mandou Os Tais Caquinhos, da Natércia Pontes. Natércia Pontes, então, escritor aí brasileira, com esse romance, que também já ouvi falar muito bem. E eu acho, eu preciso dar uma olhada aqui, porque eu tô com dois exemplares aqui, eu acho que um eu vou poder sortear pra vocês. Então, eu tenho muito livro aqui pra sortear pra vocês, eu preciso me organizar pra fazer isso, tá? Então, eu vou fazer por aqui ou pelo Instagram, então me sigam no Instagram também, tá bom? Eu tô com vontade de postar mais coisa no Instagram, meu Instagram é meio abandonado, eu quero ver se eu dou um gás ali, tá? Aí eu recebi também da Companhia das Letras, pelo que eu recebi da Companhia, eu recebi Debaixo do Vulcão, do Malcolm Lurie, livro assim que tá... já ouvi também muita gente falando bem, é um livro que tava esgotado aqui, fazia tempo, e que agora eles fizeram nessa edição aqui nova. Então, eu fiquei curioso, eu não conhecia o autor, nada, e é considerado um dos escritores mais importantes do século XX, mas então, mas quero conhecer. Já que eu tô falando de Companhia, vamos pro último da Companhia, que veio nessa leva, eles me mandaram o romance de estreia do Stênio Gardel, A Palavra que Resta, tá? Então, outro nacional contemporâneo, veio muito legal, veio com um bloquinho de notas, fazendo parzinho aqui, e veio com uma cartinha, como se fosse escrita à mão, pelo Stênio, e veio com um lápis junto, sim, o lápis eu esqueci lá em cima, mas aqui, achei bem bonitinho esse kit que a Companhia me mandou. O Stênio vem de oficina literária com a Socorro Acioli, a sinopse do livro é bem bacana, é um cara analfabeto, que tem uma carta que ele recebe e que nunca foi lida, e bom, eu deixo o link dos livros, se vocês quiserem mais detalhes, vocês entram aí pra ver a sinopse, tá? Aí eu recebi livros que eu recebi dos autores, recebi do Anderson Félix, Matei Minha Mãe, tá? Eu tenho amigas que já leram esse livro, já fizeram vídeo até, a Luana, da Abstração Coletiva, e é um livro que me ganhou já no primeiro parágrafo, assim, no primeiro parágrafo do livro, eu já lembrei do Marcelino Freire, assim, que ele fala que você tem que começar o livro com tudo, o livro tem que prender o leitor logo no começo, vou ler pra vocês o primeiro parágrafo do livro, Matei minha mãe, enterrei meu amigo, sou um punheteiro de merda, eu entendo de merda, eu sou um merda, antes de começar meu relato, é importante deixar claro que não sou nenhum letrado, e nem tenho o costume de contar histórias, por isso não sei como começar, pois o começo tá muito atrás, e a merda toda veio bem depois, né, então achei bem legal, achei genial, e, então, o livro já me ganhou, assim, eu fiquei curioso em ler, a gente recebe muita coisa, eu recebo muita coisa, muito livro, não dá pra ler tudo, não dá pra gente se debruçar em cima de tudo, então eu sempre dou uma olhada rápida em cada livro, e o livro tem que me ganhar, sim, tem que me ganhar, já no começo, tem que ter alguma coisa que me chame a atenção, pra que eu possa vir a ler ele depois, e esse aí é um que conseguiu isso, tá, a recebi da Marina Bueno Cardoso, Descansar do Mundo, tá, é um livro de crônicas, da Marina, tá aqui ela, então fica aqui o registro, a recebi do Marcelo Lotufo, da editora Jabuticaba, Cada Um ao Seu Modo, livro de contos, tá, o Lotufo, ele é o editor da, da, da Jabuticaba, se eu não me engano, e, então, a editora tem, algumas obras dele publicadas, ele me mandou esse aqui de contos, só é um livro, o livro tem, cento e, cento e quarenta páginas, e são cinco contos, então, são os contos, mais longuinhos, assim, então, e eu já vi, teve gente que me falou, puxa, esse livro é muito bom, você vai gostar, então, tô curioso, a recebi da editora Instante, Febre Tropical, romance, da escritora Juliana Delgado Lopera, ela é colombiana, esse é o primeiro romance dela, e tem a tradução da Natalia Bordes Polesso, então, achei bem bacana, fiquei bem, bem, bem curioso, aí, é que mais, tem aqui, chegou, é, da Renata Belmonte, Mundos de uma noite só, capa, capa bem legal, livro veio aqui, autografado pra mim, e é um romance, romance aí, então, autora brasileira, que, mais um aí pra eu conhecer, e aí, eu comprei dois livros, esse mês, que acabaram de chegar, tá fresquinho aqui em casa, A História da Humanidade Contada Pelos Vírus, do Stefan Cunha e o Varin, esse autor, assim, eu tenho várias obras dele, eu gosto desses temas dele, ele sempre fala disso, de epidemiologia, né, sobre doenças, história da medicina, então, acho bem bacana, esse aqui eu não tinha, e na mesma linha, e na mesma atuada, comprei o livro sobre a grande gripe, história da gripe espanhola, a pandemia mais mortal, de todos os tempos, tá, matou cem milhões de pessoas, em um único ano, em 1918, então, exatamente, há um pouco, né, pouco mais de cem anos, aí atrás, o mundo vivendo uma coisa, parecida com o que a gente está vivendo hoje, né, hospitais de campanha, o povo todo mascarado nas ruas, andando de máscara, os negacionistas, né, que também sempre tem, aqui, o povo de máscara, então, comprei para dar uma, é um livro grande, né, mais de 500 páginas, mas, quero dar uma, uma folhada, ler uns capítulos, aí, me inteirar um pouco mais, aí, sobre esse tema, então é isso, foi o Book Hall de abril, para maio, já sei que está chegando coisa boa aí, tem mais um pacotinho da Companhia das Letras, que eu vi que eles estão me mandando, com três livros, ó, só coisa boa, então, aguardem, em maio a gente se vê, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau. Tchau.